Você tem chadinha, ela bate na casa Apergadinha, o maluco tá certo Você tem chadinha, pega pra frente 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 Apergadinha, o maluco tá certo Você tem chadinha, ela bate na casa Apergadinha, o maluco tá certo Você tem chadinha, pega pra frente Pega pra trás Pega pra frente, pega pra frente Pega pra frente Pega pra trás, afeita da arte Pega pra frente Apergadinha, apergadinha, a Apergadinha, apergadinha, apergadinha Vigar, Vigar, Vigar Só pra chorinha, Vigar, Vigar, Batia Vigar, Vigar, Batia Vigar, Vigar Vigar, Vigar, Batia Me dá, me dá patinha, me dá, me dá patinha Me dá, me dá patinha, me dá, me dá a soda Me dá, me dá patinha, me dá patinha Correga o meu peito, a dor de bandeira Acuda esse pão, deixa a madeira Deixa a madeira, deixa a madeira Deixa a madeira O anjo tocando não é brincadeira Essa madeira Essa madeira Essa madeira O anjo tocando não é brincadeira O meu Brasil